Porque o racismo, ele adoece Quem recebe ele E ele dói em lugares onde a gente não imaginava Eu falo que é uma dor de alma Porque a gente não consegue dizer onde ele dói Eu não consigo mensurar Ai, dói a cabeça, dói o braço, dói o pé É como se você ficasse sem ar É como se algo apertasse no seu peito E é uma dor imensa Porque as pessoas não entendem que Você nasceu com essa cor e não tem como tirar isso de você Eu já assisti vídeos de crianças Que se esfregavam demais Porque elas não queriam ser pretas Na África existe muito ainda O uso de um ácido Que eles façam pra clarear a pele As pessoas já ficaram muito doentes Por conta disso Tento trabalhar hoje com tudo que eu faço Mostrando que você é linda, você é maravilhosa E vamos entender que Você só se sente assim Porque isso foi ensinado pra gente Então assim como foi ensinado A gente vai ensinar o contrário também Tchau 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 Tchau